Você está na favela. Atenção, pessoal. A polícia está subindo a nossa quebra e é melhor quem estiver dentro dos seus barracos ficar e quem estiver na rua sair saindo, porque o baculejo vai começar. Polícia! A gente precisa de uma rádio pra gente falar o que a gente quiser pra todo mundo escutar, uma rádio da gente. Uma rádio assim dá pra ouvir no morro todo. Está saindo do ar a voz do Brasil, que só serve pra boy dormir. E entrando no ar, a voz livre do morro, 104,5 Rádio Favela. O ar não tem dom, companheiro. Ninguém pode impedir a gente de montar uma rádio. Vocês estão jogando as pessoas contra a sociedade. Está louco, cara! Não se mete! Estorra, não é assim que você vai ganhar respeito, não, meu irmão. Eu vou aproveitar minha vida e agora. Pra mim não tem depois. Você só não prefere que eu vire bandido que eu entro pro tráfico? Vire essa porca! Ao invés de comprar arma, o Estado devia usar essa grana pra melhorar as escolas e criar emprego. Eu sei montar um transmissor. Palavras. Palavras feito balas. Se eu morrer hoje, amanhã faz dois dias. Vai me enquadrar? Cada vez que essa rádio popular. Nós vamos achar e quebrar de novo. Está entrando no ar a verdadeira voz do Brasil. Galinha que acompanha a pato, morre afogada. A nossa onda está no ar, hein?